Apenas pegou de asco. Pelo acerto! O inimigo nos tem na mira! Blindagem inimiga destruída. Apenas pegou de medo! Blindagem inimiga destruída. Nos acharam! Não! Concentrem-se aqui! Pronto para tirar o alvo. Desturou! O inimigo nos tem na mira! Encontra o alvo! O inimigo nos tem na mira! Apenas pegou de medo! Apenas pegou de medo! Pronto para atirar no alvo. Recarregado! Destravando o alvo! Liberando o alvo! Galera! Já era! Este veículo não serve mais um... Não! Jovem aneus. E aí? Não! 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 O que é isso? Nós perdemos um aliado. Nos detectaram. Um de nossos veículos foi destruído. Pronto para tirar a mão. Littagem inimiga testificada. Eles nos detectaram. Eles passaram a mão. O inimigo sabe nossa posição. Os inimigos estão destruídos. Consertamos a esteira. Vamos, vamos, vamos! Faco nessa área. Carregado. Deixe o fazer estrago. O inimigo sabe nossa posição. Fato. Fato. Fato.